Minha mãe desafiou a mim para fazer o desafio do tapa, então nós vamos fazer. Ninguém quis desistir, ninguém quis perder a mão, então empatou. Tá, tá rolando aí vários vídeos que eu tenho visto de meninas conseguindo quebrar o ovo no braço. Eu tenho esse braço mais fino do mundo e vou tentar também, então eu acho que eu não vou conseguir. Eu não consigo nem segurar aqui. Abaixa o dedo versão privilegiado. Vamos ver se você é, hein? Primeiro, abaixa o dedo se você não tem insônia. Abaixa o dedo se você não tem gastrite. Abaixa o dedo se você não tem rinite. Abaixa o dedo se você não tem alergia pelo de animal. Abaixa o dedo se você não tem alergia picada de inseto. Abaixa o dedo se você é fotogênico. Não precisa ser lindo, maravilhoso, mas você sai bem em fotos. Abaixa o dedo se você dança bem. Abaixa o dedo se você tem uma voz bonita. Não precisa cantar bem, nem nada assim, mas você tem uma voz bonita. E por último, abaixa o dedo se você não precisa acordar cedo. E aí, quantos privilégios você tem? Guerra de tapa com os meus dois sobrinhos. Vamos ver quem vai ganhar. Vai, 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 fracão. Ai! Vamos! Ah! 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 Vai lá, fracão. Não, eu desisti já. Desistiu? Rafa, o que que tu quer que o Gabi faça? Rápido, rápido. Eu quero que ele vá aqui nesse matinho aqui da frente. Gabi, lá embaixo. Bora, 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 bora. Um, dois, um, dois, um, dois. Lá embaixo. Bora, Gabi, bora. Mico. Não, pode ir no mato, lá do mato. Pode ir, vai. Mais, mais. Até acabar o tronco. Agora dá tchau aqui. Tchau.